Com o recém-lançamento do Redmi Note 7, muita gente tá na dúvida se comprar o Mi 8 Lite ou o próprio Redmi Note 7. Então, eu decidi fazer um comparativo, um breve comparativo desse vídeo, não vou entrar em detalhes técnicos, não vou ser bem direto, bem objetivo, pra esclarecer, refrescar um pouco a memória de vocês sobre qual a melhor opção entre esses dois smartphones. Então, largo like, favorita, favorita não, só largo like mesmo que já é muita coisa pra mim. Então, roda vento e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Como eu falei no início do vídeo, estou com esses dois smartphones, que belos smartphones, né? Como vocês podem ver aí, está aparecendo na tela, né? O Mi 8 Lite, né? E o Redmi Note 7. Claro que o Mi 8 Lite, hoje, você consegue comprar ele um pouco mais barato se comparado ao Redmi Note 7. Até porque o Redmi Note 7 é um lançamento recente e tem algumas funcionalidades, algumas características melhores que o Mi 8 Lite. A gente vai saber disso no decorrer do vídeo. Então, vamos começar aqui falando sobre o design, construção, as entradas usuais desses dois smartphones. No topo aqui, podemos perceber que ambos têm um microfonezinho pra captação de áudio durante a gravação de vídeo. Só que o Redmi Note 7, ele tem outras coisas aqui a mais que o Redmi Note 7, como que o Mi 8 Lite, por exemplo. Que é o infravermelho, que muita gente utiliza. O aplicativo nativo da Xiaomi, né? Pra controlar seus ar-condicionados. Dispositivo eletrônicos dentro da sua casa. A entrada TV, som, essas coisas. E também tem entrada aqui pra fone de ouvido que o Redmi Note 8 Lite não tem. Então, ele vem com o adaptadorzinho dentro da caixa, né? Pra quando você quiser utilizar aqueles fones tradicionais de fio. Ou, se no caso você utiliza muito os fones de ouvido Bluetooth, aí vai dispensar o uso desse adaptador. Mas, se você for fazer o uso de fones tradicionais, você vai ter que sempre levar, lembrar de levar esse adaptadorzinho de fone de ouvido. Na lateral, os botões de volume dos dois smartphones. A tecla de botão power, que também serve pra bloquear a tela. Na parte traseira, temos aqui sensores de impressões digitais, que você pode ver aí nos dois smartphones. Na parte inferior, os alto-falantes. Ambos têm alto-falante mono, não são alto-falantes estéreo. Ou seja, não tem duas saídas de som, apenas uma saída de som. Eu, particularmente, considero um smartphone muito bom quando ele tem um alto-falante estéreo. Como é o caso do Moto G7 Plus, que eu gosto muito, gostei muito de utilizar como meu aparelho principal, por exemplo. Porque ele tem alto-falante estéreo, utiliza o Gcam, aqui o Gcam... Mano, sem comentário, vocês provavelmente já conhecem. Pois bem, pessoal, então são dois smartphones muito elegantes, construído em vidro, como vocês podem ver. Por exemplo, esse aqui, o Redmi Note 7, ele tá na cor preta, mas também tem uma cor muito próxima aqui do Mi 8 Lite. O Mi 8 Lite aqui tá muito mais bonito, mas o Redmi Note 7 você também pode comprar em cor semelhantes ao do Mi 8 Lite. Tem vermelho, tem blue, essas cores assim, gradientes, degradê, que são muito elegantes. Agora falando com relação ao software dos dois smartphones. Aí dispensa comentários, porque ambos rodam a MIUI. Vocês provavelmente conhecem. Eu, particularmente, considero a MIUI uma das melhores interfaces de usuário do Android, porque ela é muito completa, tem muitas funcionalidades interessantes. Você pode aplicar tema e coisas do tipo. Tem muitas funcionalidades extras. Uma das coisas que tem na MIUI, por exemplo, é uma função nativa que permite você executar o YouTube em segundo plano. Tá ali, você tá ali no aplicativo, você consegue deixar o aplicativo em segundo plano, o áudio tocando. Você só não consegue utilizar quando você bloqueia a tela. Aí para o som realmente, porque isso aí já fica meio que ilegal pro Google. E o Google não permite isso no Android. Provavelmente há alguma regra aí, ou alguma coisa do tipo. Mas, de modo geral, é um sistema muito bom, muito bonito, muito próximo do iOS. Vocês aí que estão saindo do iPhone, passando pra MIUI, vocês vão se identificar muito. E vai ver muita coisa próxima do iOS na MIUI. Só que muito melhor, porque tem muitos mais recursos. A propósito, os recursos da MIUI têm mais liberdade. Você tem mais liberdade que no iOS, por exemplo. Então, de forma geral, é um sistema muito elegante. E a versão do sistema que roda aqui é a MIUI 10, baseada no Android 9.0 do Android. Falando agora do display. Display também é outra coisa muito semelhante entre um e outro aqui. O que diferencia mais esses dois aparelhos aqui no quesito display é o notezinho aqui no topo da tela. Deixa eu acessar aqui o menu de configurações. Porque aí vocês vão ver a diferença do notezinho. É a principal coisa aqui, porque ambos têm resolução Full HD, tipo de tela IPS. Vocês podem ver aqui que aqui tem um notezinho um pouco maior que esse daqui. Esse aqui é um notezinho de gota, como vocês podem ver. Então, a diferença da resolução tem uma pequena diferença por causa desse notezinho no topo da tela. Mas, de modo geral, a visualização de qualquer vídeo ou qualquer conteúdo vai ser a mesma coisa para os dois smartphones. Porque é praticamente a mesma resolução na Full HD, mas com tipo de tela IPS. Falando do hardware desses dois smartphones, aqui é outra coisa que é muito semelhante entre esses dois smartphones. Porque ambos possuem o processador Snapdragon 660, com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento. 64 GB geralmente é o suficiente hoje em dia para os usuários. Eu mesmo já passei mais de um ano com o iPhone 7, tendo apenas 32 GB de armazenamento e não tem expansão para cartão de memória. Consegui utilizar normalmente, até porque eu só uso mesmo os aplicativos essenciais. Quando eu vejo que não está me satisfazendo do uso, eu já desistalo logo. Vou sempre apagando algumas fotos, porque com o tempo vai recebendo muita coisa do WhatsApp, isso e aquilo. Então, você tem que estar sempre gerenciando as coisas que tem no seu aparelho. Aquelas músicas que você já achou chata e estão excluindo, renovando. Então, 64 GB de armazenamento é o suficiente para esses dois aparelhos. Com relação ao desempenho, utilização no dia a dia, transição entre um aplicativo e outro é muito semelhante. Não dá nem para fazer um comparativo aqui, porque é praticamente a mesma coisa. E hoje em dia, o hardware dos smartphones está tão avançado que é difícil você pegar um topo de linha, comparar com um intermediário, por exemplo, e ver se um é mais rápido que o outro. Você vai ver que o intermediário abre o aplicativo, executa o aplicativo na mesma velocidade que o topo de linha. Claro que o topo de linha tem algumas melhorias a mais, como por exemplo, você pode rodar jogos em gráficos de altíssima qualidade, o que o intermediário não faria nesse caso. Mas enfim, com relação a hardware, desempenho, utilização no dia a dia, você pode utilizar o aparelho por um, dois anos, que você não vai notar lentidão nenhuma em transição entre o aplicativo. Você pode até notar algum lagzinho entre um aplicativo e outro, porque às vezes é otimização de alguma aplicação, e é por isso que as empresas estão sempre lançando atualização para os aplicativos na loja de aplicativo. Então, eu acho que vocês entenderam, né? Com relação à câmera, é outro quesito muito importante, porque hoje em dia a galera quer um smartphone que rode o Gcam. Todo mundo está buscando o Gcam. Por que o Gcam? Porque o Gcam consegue capturar fotos no modo noturno, em altíssima qualidade, coisa que nenhum aplicativo de câmera, hoje em dia, consegue fazer. Exceto o Huawei P30 Pro, que, mano, o aplicativo nativo, o desempenho de captura de foto daquele aparelho é animal. Mas o Gcam faz um ótimo trabalho, pessoal. Tanto é que as pessoas estão substituindo o aplicativo nativo desses aparelhos intermediários, até de alguns topos de linha, pelo Gcam. E o Gcam consegue capturar fotos no noturno até através da câmera frontal e o resultado fica excepcional. Olha só os resultados aí que eu capturei nesses dois smartphones. O Mi 8 Lite, porém, tem um probleminha, tem uma observação, porque ele não pega o Gcam. Para você rodar o Gcam aqui, você tem que desbloquear bootloader, fazer root, aquele processo que nem todo mundo gosta de fazer. Além disso, se você fazer root e desbloquear o bootloader, você vai perder a segurança do smartphone, porque a MIUI tem uma configuração, tem um recurso semelhante ao do iPhone. Se você perdeu o aparelho ou alguém roubou, você consegue bloquear e deixa o aparelho inutilizável. Mesmo se o cara roubar lá, achar seu aparelho, tentar instalar uma nova ROM, não consegue utilizar o aparelho, porque só o dono da conta que foi colocado no aparelho consegue recuperar. Então, tem essa super proteção. E se você desbloquear, você não vai conseguir fazer isso. Então, é uma coisa que eu não recomendo fazer no Mi 8 Lite, num aparelho desse lindão. Já o Redmi Note 7 já tem o Gcam disponível, que você só vai baixar o APK, jogar para o aparelho e instalar de boa. Funciona perfeitamente. Já fiz vários testes aqui. E essas capturas que eu estou passando aí já provam isso. E de modo geral, durante o dia, as capturas, as fotos entre um e outro aqui é muito semelhante. Embora o Redmi Note 7 tenha uma câmera de 48 megapixels na traseira. Mas, de modo geral, a diferença da quantidade de megapixels é o quê? O tamanho da foto e não a qualidade da foto. Mas, com o Gcam, você consegue fazer ótimas fotos. Além disso, o aplicativo nativo de galeria, quando você abre uma foto, você tem a opção de editar ali rapidamente qualquer foto. Você quer aumentar o contraste, quer aumentar a saturação, a nitidez, brilho. Você consegue melhorar a foto ali rapidamente em alguns toques. É muito interessante. Pois bem, falando agora de bateria. A bateria desses dois smartphones é outra coisa que diferencia um do outro. O Redmi Note 7 tem uma robusta bateria de 4.000 mAh. O Mi 8 Lite não fica tão atrás, mas tem uma capacidade de 3.350 mAh. Eu utilizei o Mi 8 Lite por algum tempo e percebi que a bateria dele é de boa. Claro que o Redmi Note 7 está levando vantagem porque tem uma capacidade maior. E a MIUI é conhecida como tendo uma ótima otimização de bateria. Uma ótima economia de bateria. Eu tenho percebido ao longo do tempo que eu venho utilizando alguns aparelhos da Xiaomi. No Mi A2 que não tem a MIUI, aí a galera só anda reclamando. Pense no problema que a galera reclama muito no Mi A2 da Xiaomi. É a bateria. Porque ela não roda MIUI, ela roda um Android meio puro. Então não tem essas otimizações aí, em particular das fabricantes via software. E isso é muito importante. Então, com relação à bateria, há a possibilidade de você ganhar 1, 2, 3 horas a mais com o Redmi Note 7 durante o dia por causa da capacidade que é muito maior, né? Ter o quê? 550, 550 não, 650 mAh a mais que o Mi 8 Lite. E também é aquela coisa, né? Com relação ao preço dos aparelhos, é muito diferente. O Mi 8 Lite, hoje você consegue comprar muito mais barato que o Redmi Note 7. Então tem essa questão, né? Vai depender também, a sua escolha final vai depender de quanto você está disposto a gastar em um smartphone. Tem gente que está conseguindo comprar o Mi 8 Lite por 1.300, 1.500. Vai depender também da versão que quer. Tem de 128 GB, tem de 64 GB de armazenamento. O Redmi Note 7 pelo mesmo caminho. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, foi um comparativo bem objetivo, né? Tentei não entrar em detalhes técnicos, porque detalhes técnicos, você abre o site e vê as especificações de cada aparelho. Eu queria aqui contar a experiência de modo geral sobre esses dois smartphones, né? Para você ver, decidir qual smartphone comprar. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.